Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Movimentos da Semana, não tivemos nenhum movimento nessa semana no portfólio, tivemos na semana passada, então passamos diretamente aos ativos que eu vejo como mais contados com base no fechamento de sexta-feira, dia 6 de janeiro, lembrando sempre as análises aqui embaixo na descrição, e são os mesmos ativos da semana passada, dado que no somatório da semana a gente não teve uma oscilação muito agressiva nos ativos do portfólio, de forma que mantemos ali o mesmo número de ativos aqui como os mais contados do portfólio, e ainda muita coisa. Ultrapar vem com remodelagem ali das operações, então tirando extrafarmo, oxiteno, no movimento de algum tempo, redução de alavancagem e reinvestimento em operações que ela tem no core, então ultragás, ultracargo e piranga, muito positivo, e guatemia, especialmente com indicativo de aumento forte das vendas da multiplan, a gente vê ali a possibilidade de ter um trimestre bem positivo, mais do que isso, a operação vinculada à renda mais alta, o que é bem positivo, porque acaba sendo protegido a massa salarial ou o capital ali das pessoas que conseguem se proteger em ativos financeiros, que é justamente a galera que compra no guatemia, e a expansão ali para o guatemia 3.000 a 5, também muito positivo, dado que a gente atinge cidades nas quais o shopping não está presente, o que acaba expandindo aí tanto para clientes quanto para novas marcas que ainda não estão presentes nos shoppings. Soja 3, Boa Safra Sementes, a operação com expansão para semente de milho, fez todo um trabalho pós-IPO de investimento mais forte em centro de distribuição, estocagem, vejo como muito positivo, preço não faz sentido. A Ambipar faz menos sentido ainda, dado que a operação vem com um histórico de fusão e aquisição, de aquisição de outras operações sem afetar drasticamente a alavancagem, o que é bem positivo, a operação roda super bem, tem resultados bem positivos. Banco do Brasil, nenhum vínculo meritório que venha a depreciar o ativo dessa forma por causa de interferência do governo, acho que eles fariam por BNDES Caixa Econômica Federal, não por aqui, de modo que o ativo deve continuar, a operação deve continuar muito alinhada, não vejo qualquer sentido para o preço deprimido. BR Partners, com a operação um pouco menos positiva do que anteriormente, dado o estresse e aumento de volatilidade no mercado e risco que a gente teve nos últimos anos, mesmo assim o que desfavorece a IPO, abertura de capital, emissão de debênture, fusão e aquisição, de modo que vejo aí o futuro à medida que a gente vai para um cenário mais positivo, vejo a operação como recuperando bem positivamente, mesmo assim o preço atual não faz sentido com a pequena menor qualidade da operação momentânea. Cogna, com um projeto muito positivo no que tange a reestruturação da operação pós pandemia, vejo aí como muito interessante, fluxo de caixa pós investimento positivo, a operação vem melhorando trimestre a trimestre, acho que a gente vai ter um pós, esse período de reestruturação muito interessante para a operação. Guararapes teve quedas mais recentes, mais agressivas, a operação continua muito bem, a parte financeira deve começar justamente a recompor mais agressivamente o resultado, dado justamente o crescimento atualmente mais acelerado da carteira de crédito, especialmente após o controle da inadimplência de investimentos pessoais, que tinha dado uma subida, mas tudo dentro do planejado pela operação. Cirela, setor ainda um delta pressionado, a operação trabalha mais com alta renda, o que acaba deixando ela em grande parte protegida, não à toa os resultados bem positivos que ela tem tido. Temos em um período pela frente, onde eles mesmos veem que é um pouco mais parcimonioso, exige um pouco mais de atenção, mas não vejo a operação como nada que justifique o preço atual. Multilaser, a empresa teve o aumento contínuo de produtos no portfólio, ainda estamos nesse processo, a gente deve ter cada vez mais avates fazendo parte ali, inclusive quando começar a fabricação, a operação tem todo um horizonte muito positivo, nesse momento ainda um delta pressionado pela queda de venda de PC e tablet, dado o comparativo com o momento da pandemia onde foi muito agressivo aquele crescimento, mas não vejo qualquer justificativa para o preço, assim como para a loja Senna, que está com uma operação mais incipiente na financeira dela, tomou algum susto agora, mas a operação ali de varejo de moda muito, muito alinhada, melhor do que o pré-pandemia. Melhor do que o pré-pandemia, exatamente. A Zemp veio numa queda agressiva mais recentemente, falei inclusive que a operação tinha voltado a preços mais interessantes ainda, de modo que quando ela deu uma estourada essa semana, se não me engano foi 12% num dia, a gente vê ali ela não tão descontada quanto antes, mas ainda assim completamente fora da casinha, a operação vem melhorando, custo de mercadoria vendida versus o faturamento, todo um trabalho de ecossistema digital, então muito alinhada. A Alpa 4, a Alpar Gatas, com a compra da Rothes, abre um espaço gigantesco para crescimento, nesse momento a Rothes ainda drenando o caixa, dado que é uma startup, não tem ainda volume, não tem ainda escala, mas vejo como muito alinhado a distribuição global da Alpar Gatas, da Havaianas, junto ao conhecimento de manufatura, com a capacidade de expansão para novo público-alvo e outra faixa de renda da Rothes. Neoenergia, operação muito positiva, com pipeline de investimento muito forte, opera muito bem, vem muito alinhada, a compra da SEB foi tocada de forma primorosa, de modo que hoje em dia a gente tem a SEB, hoje Neoenergia Brasília, andando muito bem e com todo um espaço para crescer, tanto em transmissão quanto em energias renováveis, então bem positivo. Banco Pan, tirando a parte do empréstimo para o Cílio Brasil, a gente tem ali uma operação que roda muito bem, que entende muito bem as classes nas quais opera, classe C, D e E de renda, faixa de renda, então é uma operação que roda muito bem, manteve a inadimplência controlada durante esse período de maior dificuldade, enquanto outras operações tiveram ali estouro na inadimplência, então claramente sabem o que estão fazendo, não vejo propriamente o empréstimo para o Auxílio Brasil, consignado para o Auxílio Brasil como algo problemático, mas com certeza é algo que deve incomodar um pouco nos próximos períodos. Nada que justifique qualquer proximidade do preço atual. Clabin, com uma operação em crescimento através de obras faraônicas, a gente teve a primeira máquina da Puma 2 entregue no ano passado, se não me engano, começo do ano passado talvez, ou talvez um ano antes, talvez 2021. De qualquer forma, junto dessa a gente tem a MP28, a segunda máquina da Puma 2, de papel cartão, que vem para justamente ampliar consideradamente a operação, assim como a figueira para papel ondulado, que vai racionalizar a produção de papel ondulado da operação, resultados muito positivos, a operação se aproveita basicamente dessa transição entre plástico de uso único e papel embalagem sustentável, de modo que veja um futuro brilhante aqui para a operação. Modal Mais, agora com a análise da XP, a gente tem ali a tranquilidade de sendo Modal Mais daqui para frente, ou sendo substituída pelas ações da XP, vale a pena, é um ótimo negócio. A operação vem um pouco mais pressionada, assim como o BR Partners, porque nesse momento o risco mais exacerbado reduz, nesse caso aqui, o volume de negociações em Bolsa de Valores, justamente a operação que ela faz ali como corretora, de modo que acaba pressionando o resultado, não fica negativo, mas acaba pressionando um pouco mais, fica menos positivo do que anteriormente. Ainda assim, a operação com vertentes ali de Banking as a Service, que acaba ajudando a ter aí uma diversificação vislumbrada a médio e longo prazo. A Mobley, com todo o trabalho de reorganização da operação, através de uma migração para o FIGITAL, que foi justamente o FIGITAL, que foi justamente o que foi colocado no IPO como proposta, todo o trabalho de sintonia fina nesse meio período, e agora justamente encerrando ali a queima de caixa, está indo em uma direção bem positiva, está aí mostrando cada vez mais sustentabilidade em médio e longo prazo. A Mega Ômega Energia, com projetos bem fortes de continuidade no investimento em energias inováveis, conseguindo aí captação através de subscrição a R$16, que é muito acima do preço atual do ativo, não vejo qualquer racional para essa derretida de preço, seu ativo muito vinculado ao andamento de energia no planeta, como um todo mais do que isso, com clara capacidade de financiamento de funding e de investimento médio e longo prazo, sabe o que está fazendo, especialmente após a junção com a Omega Desenvolvimento, que era a parte que tocava os projetos iniciais de novos campos eólicos e por aí vai. A Ocean Pact, operação que, na minha cabeça, deve ser a menina dos olhos aqui do portfólio nos próximos períodos, dado que fez os investimentos no momento certo, pegou aquele capital do avião, comprou fortemente embarcações para ampliar a operação, hoje alinhada com taxa de utilização das embarcações muito positivas, acima dos 85%, se não me engano, para os próximos períodos, mais do que isso, com a diária média de utilização daquelas embarcações crescendo agressivamente, uma vez que a gente tem escassez de embarcações para esse tipo de operação e ela agora justamente acabou de comprar, está toda renovada, não precisa refazer aquela frota tão cedo, de modo que a gente deve aproveitar esse período de bonanza, onde a gente tem pouca embarcação para muito trabalho e a gente justamente podendo fazer valer esse investimento. Log, sem qualquer racional para queda agressiva, a operação não consegue construir tão rápido quanto ela consegue alugar, então quando está para terminar os projetos já está tudo 100% alugado, agora com a participação mais agressiva da Amazon. Não obstante, a gente tem ali algum nível de redução na margem, mas as margens de lucro líquido e fundo Funds from Operations, FFO, a forma de medir fluxo de caixa aqui, tiveram uma redução ali para as margens a níveis de 30%, 40%, o que ainda é absurdamente muito gordinho, muito poupudo, mas a gente tem isso por causa da expansão mais agressiva, casada, feita através de alavancagem, o que nada mais natural, aproveitar que o momento que o mercado tem ali uma abertura considerável, alavancou para poder justamente atingir mais forte o tamanho que ela gostaria para trabalho ótimo. Acho ótima a operação, não faz qualquer sentido. A Neo Grid, com todo o trabalho do CEO novo de reorganizar a operação e focar nas partes mais lucrativas, já vemos algum resultado positivo no trimestre passado, o próximo trimestre vai dizer o quão rápido a gente vai conseguir acelerar para um nível de operação que seja outstanding, que seja muito, muito positivo, ou se a gente ainda tem mais algum tempo de trabalho, mas não vejo isso como afetando de forma justa os preços atuais do ativo. A Melnick, vinculada ali ao setor de construção civil na região metropolitana de Porto Alegre, tem cada vez mais feito o que foi proposto no IPO, que nada mais é do que fazer as compras do Land Bank através de cash melhorando, através de dinheiro melhorando as margens futuras dos empreendimentos, o que faz com que a gente, nesse momento, esteja plantando um ganho mais agressivo em margem no futuro. Então, é uma operação muito positiva, tem tido resultados recentes muito positivos, alinhada com o esperado que a gente coloca na tese de investimento nas análises do canal. A MRV com um pouco mais de dificuldade, mas ainda assim com o forte empurrão governamental para a revitalização do Minha Casa Minha Vida, antigo Casa Verde Amarela, que era antigo Minha Casa Minha Vida, a gente deve ter justamente o retorno mais agressivo das margens. A gente teve a venda recente do empreendimento, se não me engano, 113 milhões de dólares lá nos Estados Unidos, pela Résia, que é a parte antiga HS, a parte americana da operação. Então, é uma operação que tem diversificado e que deve levar um pouco mais de tempo para voltar a níveis de operações mais positivas, mas, de qualquer forma, a gente já vê isso se escrevendo quando a gente olha a margem bruta dos empreendimentos futuros, que a gente vê justamente a capacidade maior de repasse de preço e a inflação afetando menos negativamente. Havia, com dois motores de crescimento bem agressivos, a parte de logística e a parte de banking ali, do banco, fora a operação de varejo, que roda muito bem, que é uma operação que vem conseguindo lidar com as demandas trabalhistas, aquela reorganização toda, usando de crédito tributário para poder financiar aquilo ali sem afetar o fluxo de caixa operacional. Então, muito alinhada. E, por último, o Doutor Prev, que é uma operação que entrega consistentemente um resultado muito positivo, como um reloginho, e que, por isso, não deveria ter o preço descontado. A gente não vê aí no futuro qualquer tipo de revés que possa afetar aquela operação, de modo que a operação está super alinhada e com um preço ridiculamente muito descontado. Tá? Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até amanhã, cedo, às nove, nove e meia, com abertura de mercado para a gente começar mais uma semana de mercado financeiro. Beijo para todo mundo. E amanhã também tem live, às oito da noite. Valeu, galera! Tchau!